Amazfit BPU Pro. No vídeo de hoje vamos falar desse smartwatch super bem avaliado pelos seus usuários no mundo todo. Você vai ver todas as características e principais funções desse relógio de forma clara, rápida, simples e objetiva. Para compra ou ver o preço, o link do Amazfit BPU Pro, tá aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as nossas dicas. Para começar, falando da tela, esse smartwatch tem uma grande tela colorida de 1.43 polegadas e com uma resolução de 320 x 302 pixels. Então você vai conseguir responder suas mensagens, atender suas chamadas, visualizar seus lembretes e usar todas as funções que vamos falar aqui no vídeo de forma clara com essa tela. Falando ainda no visual dessa tela, são 50 wattfaces já disponíveis para você personalizar seu smartwatch. Além disso, você também pode subir suas próprias imagens, para deixar ele totalmente com a sua cara. Frisando que o Amazfit BPU Pro também suporta wattfaces animados. Você também pode personalizar a tela com as informações que mais te interessam, como data, temperatura, batimentos cardíacos, entre outras coisas. Falando de conforto, ele pesa apenas 31 gramas. Então você consegue usar ele por longos períodos sem sentir incômodo. A sua resistência à água vai até 50 metros. Vai conseguir medir seu desempenho na piscina sem problemas. Falando em esportes, o Amazfit BPU Pro tem mais de 60 modos esportes. Ele vai registrar e fornecer informações importantes sobre seu treino para te ajudar a melhorar um pouco mais todos os dias. Você pode checar a distância e a velocidade da sua caminhada ou corrida, acompanhar as mudanças na frequência cardíaca, incluindo avisos caso ela esteja muito alta, quantidade de calorias queimadas, e outros fatores-chave para um desempenho correto na prática de esportes. O BPU conta com um avançado monitoramento da qualidade do seu sono. Ele monitora com precisão todos os estágios do seu sono, incluindo aquele sono profundo, sono leve, o tempo acordado, ou aquela soneca da tarde. Ele vai interpretar todos os dados e características do seu sono, te fornecendo informações importantes para você melhorar seu descanso. Como eu já falei acima, esse relógio consegue monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana, a sua frequência cardíaca em tempo real te fornecendo avisos importantes. Além disso, outra função bem legal disponível é o monitoramento de nível de estresse. Basicamente o que ele faz é te avisar quando seu nível de estresse está alto e te fornece um treinamento de respiração para equilibrar novamente seus níveis de estresse. Para as mulheres, ele consegue rastrear o ciclo menstrual, e fornecer alertas como o período de ovulação por exemplo, para que você, mulher, consiga planejar sua rotina com antecedência. Sobre a bateria, são 9 dias de duração. Então você pode relaxar e aproveitar a semana completa, viajar, ou trabalhar sem incômodo de ter que carregar ele toda hora. Apenas aproveitando as muitas funções que esse smartwatch possui. Além de tudo isso que eu falei acima, com ele você pode receber notificações de mensagens vindas pro seu smartphone, controlar as músicas do seu celular, acompanhar a previsão do tempo, controlar a câmera do seu celular tirando as fotos de forma remota, cronômetro, ativar o localizador para não perder seu celular, alarmes e outras. Como eu falei no início do vídeo, todas essas informações, além do preço, estão na descrição do vídeo. Espero que o vídeo tenha te ajudado, se ajudou, curte e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.